Deixa a voz, ô Não tem jeito Isso que é foda Não preciso falar nada, né Catar, petinha, sai danar Rebola e vem sentar Igual essa eu nunca vi Fadinha, ela vem Rebola e vem sentando, se joga Vinte e quatro horas Fortalecendo o tesão Joga na minha cara, fazendo a posição Catar, petinha, pai, jogando Jogando, tcheraquinha, vai pra voando Vai S, S Catar, petinha, pai Vai S, Catar, petinha, pai Vinte e quatro horas Fortalecendo o tesão Joga na minha cara, fazendo a posição Catar, petinha, pai Jogando, cando Tcheraquinha, vai pra voando MC menor Pé Dogma no beat Isso que é foda Jogando, capete, vai pra voando Jogando, cando Ele foi que produziu Mais uma que explodiu Catar, catar, tcheraquinha, sai danar Rebola e vem sentar Igual essa eu nunca vi Fadinha, ela vem Rebola e vem sentando, se joga Tcheraquinha, tcheraquinha, tô Vinte e quatro horas Fortalecendo o tesão Joga na minha cara, fazendo a posição Vai, jogando vai J hardened e vai pra voando Vai! ной Pestre 하겠습니다 vai, calma Vai, vai Pestre Pestre Vinte, 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 vinte quatro horas fortalecendo tesão Droga, droga na inventária fazendo a posição Hey! Vai, jogando, guardando Pra voando Pestre É sucesso, é mano DJ